Fala galera, aqui é o Papai Ogro, voltando aí, depois de muito tempo, eu vim aqui trazer o meu novo projeto, futuro aí que eu vou mostrar pra vocês, é um som automotivo para meu carro, que eu estou tentando reformar, e som aqui muito barato, vou mostrar o modelo depois pra vocês, é da Coutson, e vamos fazer um unboxing dele, vou abrir a caixa, fui. Então pessoal, aqui está a caixa do som automotivo, EcoPower EP-603, ele pretende ficar ligado assim, ele não tem aquela display lá, que passa um pouquinho do vídeo, do clipe aqui não, ele não tem CD, e vamos ver aqui, tem Bluetooth, auxiliar frontal, MP3 compatível, FM, tem acesso a cartão de memória, aqui é grande polo do gato, vamos ver se funciona nesse aqui mesmo, que a realidade muito, é, o som automotivo não chega a esse 45 watts, isso aqui eu falei, não, é mentira né, não é possível, mas vamos ver. Olha, recarga celular no, no, som, isso é muito bom também, auto scan de rádio, equalizador, relógio, reloginho, e o USB, tá, agora vou tirar da caixa, e vou mostrar pra vocês aí, o conteúdo, é, tirei, aqui está o chicote que vem, o chaveiro, manual em inglês, também acho que não tem muito segredo né, se você não consegue fazer sozinho, é, contrate e leva pra um, uma loja especializada aqui, coloque o som no seu carro, vem, o controle, que ele, não é a distância, isso aqui é de perto, o que ele vai dar um bom dia né, a trava, a caixa aqui tá atrapalhando, deixa aí fora-se, e o aqui é o som, não sei se dá pra ele pegar aqui, ele parece ser, muito leve cara, na verdade, opa, tem que ter isso pra baixo, é muito leve, é muito leve, não é um painel da vida, é um echo power, aqui mostra tudo que tem, amanhã eu vou, é, depois eu vou colocar no carro, vou mostrar pra vocês, ele ligado, funcionando, a potência dele ser realmente, é 45 watts, vai ficar muito baixinho, porque é estranho, ele tem, ele é muito leve, aqui e tal, vou mostrar aqui mais um pouquinho, então é isso pessoal, eu vou, isso aqui é só a primeira parte desse, Eco Power EP603, depois fazer outra parte aí, ele ligado, tá bom, fui, se gostou deixa um like, inscreva-se no meu canal, que logo tem mais, e vou mostrar em breve o meu projeto aí, que eu, com, de um carro aí, que eu comprei, e, vamos ver se eu consigo fazer upgrade, fui.